Fala galera do YouTube, fala galera do Brasil, olha o Vernon Presley aqui de novo com vocês. Claro que a gente tá falando ainda de Big Brother Brasil, tá rolando aí a super polêmica da mais odiada de todas. Aliás, será mesmo que a Carol Caroline vai superar o Nego Di naquela votação expressiva da semana passada, quando o Nego Di saiu com quase 99% da rejeição da população brasileira? Olha, eu tô aqui pra te contar que presta atenção, até a numeróloga aparecida, não, como que é o nome daquela mulher, meu Deus? Enfim, é uma numeróloga aí muito famosa que já esteve até fazendo uma limpeza espiritual lá na casa dos artistas. Era também um reality show do SBT e olha o que ela falou, minha gente, tem aqui previsões bombásticas pra Carol com K e claro, não é tão diferente daquilo que a gente prevê. Parece até que ela tá fazendo uma redundância, ela tá fazendo uma análise do que a gente pensa, do que a gente acha da Carol, do Big Brother, essa Carol com K, que olha, estão dizendo que é Carol com outra coisa, né? E também cobra com K. Minha gente, olha, essa Carol, quando ela sair do Big Brother, ela vai saber o tanto que ela tá sendo odiada. Ah, e detalhe, eu acho que ela vai usar isso a favor dela. Ela tá sempre se achando por cima, não é assim? Pois é, ela tá sempre se achando por cima. Então, eu tenho certeza que ela vai usar isso a favor dela. Muito embora a gente saiba que não é tão a favor assim, porque já perdeu shows, perdeu contratos, perdeu até o emprego na televisão. Não quero nem rir, porque eu não sou do mal. Mas enfim, cada um pague aquilo que deve. Vamos ver o que a numeróloga diz pra apresentadora Claudete Troiano num programa da RedeTV e você vai ver que nada mais, nada menos do que a gente também já enxerga pra Carol com K. Vamos ver como vai ficar essa garota. Pelo astral da semana, eu quero que você analise. A Carol com K é de que signo? Pois é, né? A Carol com K... É pela numerologia. Você tem a data de nascimento aí? Tem. Tem. Um de janeiro. Então, ela é de Capricórnio. Capricórnio é um signo que trabalha. Então, é uma menina que é trabalhadeira. Só que ela tem... O que que ela tem, a Carol com K? Por que que ela é muito briguenta? Ascendente em Ares, filha. Luta. O Marte dela, você sabe o que que é Marte? Marte é o planeta da guerra. Tá em escorpião. Você sabe como é que funciona. Nossa senhora, Ares e escorpião, sai de perto dessa menina. Então, ela tem a ambição excessiva. Veio pela... O Sabe Tudo. Eu fiz a numerologia dela antes, me pediram. Ela nasceu número 8 pra ter dinheiro. Porém, ela tem uma arrogância própria. Independentemente do Big Brother aí, a arrogância e briga. Então, ela tá em conflitos. Ela tá num ano péssimo. Ela não poderia jamais brigar e entrar em conflito. Infelizmente, sabe? A gente que é mãe, Cláudia. A gente vê uma menina que tava em ascensão, papapá. Ela vai sofrer muito aqui fora. E consta que, se ela não abrir o coração dela, se ela não pedir perdão pro público, ela vai demorar de 2 a 3 anos pra se levantar. Você imagina. Porque ela perdeu o programa, ela perdeu o patrocínio, ela perdeu os shows. Ela não vai ter o dinheiro pra se manter na casa onde ela vive. Não, já foi tudo embora, né? Então, já... Quer dizer, perdeu os seguidores, sair de lá com essa imagem. Aí tombou de vez, filha. Porque, na verdade, ela é muito crítica e impulsiva. Mas ela é inteligente. Você tá acompanhando? Ela pode reverter. Não, não vai... Não, vai demorar muito. Vai. Mas lá dentro... Mas lá dentro ela já começou a dizer assim... Ah, porque imagina, eu quero sair. Ela não quer sair. Mas não vai dar o braço a torcer. Não vai dar o braço a torcer. Aí o público vai encostar menos. Ela é de Capricórnio, né? Vamos. Agora, também não devia ter se metido lá. Também não. Eu quero que você analise mais um antes de colocar o nosso público aí pra falar. O Arthur. O Arthur é de Câncer. Tá boa a semana pra ele? A semana tá boa, mas ele tá no ano 5. O ano 5 é uma mudança kármica. Bom, já mudou demais. Ninguém nem conhecia. Eu, pelo menos, não conhecia. Eu já vou ficar conhecida. Eu também não. O Arthur que vai voar, né? Uma mudança kármica. Então, assim, ele é meio assim... É... Tá bom, mas ele não ganha esse momento. E eu acho que ele pode, inclusive, sair mal por causa do namoro com a moça. Ah, por quê? Com a cara? Porque uma hora ele dorme com ela, outra hora ele dorme no chão. O que é isso? Que raio de namoro é isso? Ele fugiu dela. Então, assim, também tá ruim. Um ano de mudança... Veja bem, se ninguém... Bonito, rapaz. Mais ou menos. É, pois é. Também acho. Pra eu referir o primeiro. Tem um queixão, acho. É, mas... Mas, bom, o que eu tenho que ver com isso, né? É, mas a gente tem que falar. É um ano de mudança, tanto que ele vai sair daí pra melhorar a vida dele, mas também não ganha. Também não acho que esteja jogando bem. Não acho mesmo. Na hora que um homem tá dormindo com uma mulher e a mulher chora, espera ele na cama e ele vai dormir no chão, ah, tenha santa paciência. Mala no portão. Sem dar satisfação. Exatamente. Que isso, carinha. Sem dar satisfação pra ela. Eu adoro a Carla Dias. Eu também adoro a Carla Dias. Eu conheço a Carla Dias desde quando ela, acho que tinha três anos, você começou. Aliás, eu já procurei uma foto, eu tenho uma foto com ela quando ela tinha uns quatro aninhos, assim. Ela trabalha muito desde pequena. É a mala no portão, Carla. É, esforçada. Fazer isso pra uma moça? E o Gil? Que de vez em quando tem uns ataques também lá. Eu sou suspeita porque... Você gosta dele? Ele tá no ano oito. Ano oito é de grana, quer dizer, ele pode ganhar. Ele ou aquela menina dele, a... Ah, a Sara. Sim, mas ele, pela numerologia, tá no ano oito. Ele é do signo de câncer também. O que significa que ele veio pra ter dinheiro, ter dinheiro, ter dinheiro. Pega leve, fica menos estrela. Fora a mãe que ele tem. Ele não parece uma criança de fralda? Eu olho pra ele com aquele short. Põe uma fralda nele, devia fazer propaganda de fralda. Então, assim... Como é que ele chora? Vai ter fortuna. O Gil que é calando. Vai ter fortuna, sim. Vai ter dinheiro. Porque, assim... Sabe por quê? Eu assisto, eu gosto de assistir. Além dele estar na numerologia oito, ele é filho de Nossa Senhora Aparecida. Sei lá se ele é evangélico ou não. Que é a dona do ouro, que é a dona do dinheiro, que tá mandando esse ano. Ele tem tudo pra ganhar esse jogo, se ele não bater em alguém, sabe? Porque o povo, eu como povo, a gente sabe que ele é verdadeiro. É... Do ponto de vista astrológico, se não tivesse essa rejeição... Vamos supor, se não tivesse a rejeição, primeiro a sair... Se não tivesse a rejeição. É, se não tivesse. Se ela fosse uma mocinha calma, tranquila, pela numerologia, o primeiro era o Arthur. Pela numerologia. É. A astral da semana. É, a astral da semana seria o Arthur. Só que ela pisou a bola, ela fez tudo errado. Ela foi... Ela humilhou um brother lá, aquele primeiro que saiu. Ela fez coisa errada, ela pisou na bola. Então, não tem astral que segure. Você tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Essa menina é agressiva. Mas, coitada, ela é um ser humano. Só que acontece que ela errou demais. Ela pegou pesado demais, ela jogou errado demais. Então, pela numerologia... E agora a coisa vai pegar lá dentro, né? Porque aí já saiu o menino lá com uma rejeição enorme, né? Nossa! O Murista que não fez humor nenhum também, o Di. Aí, agora sai ela, a Lumena vai ficar... A Lumena já tá quieta, né? Mas é a outra que vai sair rapidinho. Eu também acho. Pois é, Lumena que se cuide e projota também. Porque o quarteto do mal, olha, tá saindo de um por um. E eu não vejo a hora desse reviravolta acontecer no jogo e o resultado ser qual? Ficar o Big Brother dos bonzinhos. Claro que eu vou continuar acompanhando tudo isso. Claro que eu quero que você também acompanhe. Hoje, terça-feira, 23 de fevereiro, tem votação no Big Brother Brasil. E Karol Conká vai bater 99% de rejeição. A mais odiada de todos os Big Brothers. Beijos e abraços no coração. Até o próximo encontro. Tchau, tchau! Tchau, tchau!